No estádio Zinho Oliveira, a bola começou a rolar às 20 horas de sexta-feira. A noite era para os amantes do futebol prestigiar a partida do time de Marabá contra o de Nova Ipichuna na semifinal do desafio das BR. Evento organizado pela Lemar para alavancar o futebol amador, que de amador só tinha o nome. Exatamente. Fala-se amador por falar mesmo, mas a gente tem muitos jogadores do profissional que baixam para o amador para jogar essas partidas. A gente tem inúmeros exemplos, o Guri, por exemplo, o Kaique. São muitos jogadores e jogadores que fizeram parte de jogos profissionais, que fizeram parte de equipes profissionais e que descem quem vem jogar o amador. Quem vem acompanhar o futebol amador de Marabá, os campeonatos aqui da nossa região, vê que é um futebol de alto nível. A gente faz uma transmissão de futebol de alto nível, então não fica a desejar para os campeonatos profissionais, não. Silas fala do assunto com propriedade. Afinal de contas, já é um velho conhecido dos amantes do futebol, por conta de suas emocionantes narrações. A noite de sexta-feira foi também para comemorar seu retorno. Cara, eu estava até brincando hoje pela tarde, será que eu sei narrar ainda? Porque a última narração que eu fiz foi a final do Parazão, do Águia contra o Remo. Mas a gente está aí na expectativa total de fazer uma boa transmissão e que o telespectador que esteja lá do outro lado curta bastante o nosso trabalho. No estádiozinho Oliveira, Silas Cabral narrou um jogo de gigantes e de grandes emoções. A partida dificílima terminou o segundo tempo com um empate de 1 a 1, mas o time de Marabá levou vantagem nos pênaltis, conquistando seu espaço na final. Marabá, Silas Cabral